A história de hoje é uma parlenda. Uma parlenda é uma historinha curtinha, onde as palavras se combinam e tem graça. A parlenda é assim, ó. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, cura bolo, mata piú. Agora repita comigo. Pega o dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, cura bolo, mata piú.